Oh gente, música do carnaval! Olha o que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo pisejo Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto no chão Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo pisejo Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto no chão Aê, 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 vem ver, vem a ver Aê, 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 vem ver, vem a ver Aê, aê Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo pisejo Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto no chão Vem, desce uma dó de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo pisejo Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra brincar o concreto no chão Aê, 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 minha be, minha be Aê, 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 minha be, minha be Aê, 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 minha be, minha be Aê, 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 minha be, minha be Aê, aê Todo mundo no mundo vai Todo mundo no mundo vai Todo mundo, todo mundo, todo mundo vai Fúngica, relevante! Ah, que gostoso, viu? Aê! Boa noite, boa noite.